E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. Estamos aqui pra continuar o nosso rumo, esse relato mais querido do Brasil. Hoje estamos aqui, inclusive, pra jogar com a nossa seleção brasileira, pra começar a nossa caminhada rumo ao Hexa. É isso aí, garotinho. Tamo na Copa do Mundo, esperamos conseguir... Mano, já pensou? Três anos seguidos ganhei no título. No primeiro ano eu ganhei a Libertadores. No segundo ano eu ganhei a Champions League. Já pensou no terceiro ano eu consegui ganhar a Copa do Mundo? Em três anos eu conquistar o que diversos jogadores no mundo nunca vão conseguir. Isso vai ser histórico. Então hoje a gente começa a nossa caminhada rumo ao título com o Brasil. Caraca, gente. Porra! Vale ressaltar duas coisas. Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas esse vídeo ele tá pra sair talvez na quinta-feira. Mas eu já quero deixar o recado. Se esse vídeo saiu na quinta-feira, significa que hoje à tarde teve vídeo de PES, o eFootball 2022. Então se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Se esse vídeo tá saindo na sexta, passa no canal que ontem teve vídeo de eFootball 2022. Eu não sei como é que vai funcionar o calendário aqui do canal. Eu não sei se na quinta-feira vai sair dois vídeos ou se vai sair só o vídeo de eFootball. Então eu não sei. Então é isso. Se esse vídeo estiver saindo na quinta-feira às sete e meia, passa aí no canal que de tarde teve eFootball. Se estiver saindo na sexta-feira, ontem teve eFootball. Tá bom? Então é isso. Só queria deixar esse disclaimer futuro. Cara, eu tô dando um recado futuro de uma coisa que ainda nem aconteceu, mas já tô prevendo que vai. E já tô deixando vocês avisados. Isso aqui é trabalho, entendeu, meu filho? Meu Deus do céu. Então bora lá. Hoje a gente vai enfrentar o Egito, a Rússia e a Itália. Depois a gente tem mais alguns jogos, mas a gente ainda não sabe contra quem vai ser e nem se vai ter, tá ligado? Isso vai depender dos nossos resultados iniciais. Nossa estreia contra o Egito. Vamos que vamos. Matheus vai começar a partida de hoje. Ansioso para o jogo contra o Egito. Que ansioso nada. Ó o Mohamed Salada ali. Ó, o centroavante dos caras é interessante. O Mohamed Salada dispensa comentários. E tem o volante ali 76 também. Que eu acho que ele é do Arsenal. E é isso, né? É isso? É isso. Vamos tentar ganhar esse primeiro jogo, mano. Começar bem. Começar legal. Começar bacana. Tá ligado? E para começar legal, para começar bacana também. Eu estou esperando o seu like, mano. Deixa o like aí. Se inscreva no canal se não está inscrito. Ative o sininho das notificações. De novo todo dia. Sete e meia da noite. Aqui no YouTube eu conto com você. Conto com o seu like. Com o seu compartilhamento. Isso ajuda demais o crescimento do canal. Ajuda demais a gente se manter. Criando conteúdo de alta qualidade para vocês. E que isso, né? É o mais importante. Se você puder se tornar membro também. Vai ajudar muito o canal. Então confere aí embaixo quais são os planos. Quais são os preços. Se você pode se tornar membro. Vai ser muito bem-vindo aqui no canal como membro, tá ligado? E vai ser muito bem utilizado todos esses recursos. Para a gente conseguir continuar produzindo sempre o mais alto nível de entretenimento para vocês. Me segue nas minhas redes sociais também. Recomendo muito. Instagram e Twitter vai estar na descrição. Principalmente o Instagram. É bem mais fácil de eu comunicar coisas com vocês. Para eu me conversar com vocês. Bater papo e tudo mais. Certo? Enfim. Já falei para caramba. Bora dar início. Nossa estreia na Copa do Mundo. Partiu. O Exa tem que vir agora. O torcedor fica com a barriga. É agora. É agora. É a hora do Exa, rapá. Eu estou sentindo. Toma. Nossa, que colasso. Caraca, parece que ele colocou com a mão aquela bola ali. Você viu? Mano, vocês viram onde essa bola foi? Gol do Brasil. Vamos, Brasil. Simbora. O camisa desse que vai trazer o Exa, rapaz. Você é artilheiro da Copa, hein? Olha onde é que eu coloquei essa bola. O goleiro não teve o que fazer. O goleiro só assistiu a bola entrar, mano. Não teve o que fazer. Que chute. Olha, mano. Que batida perfeita, mano. Vem, Ney. Comemora. Vou carregar o Ney para o Exa. Vai! E o chute do Vinicius Júnior subiu demais. Acho que dava para o Vinicius Júnior ter carregado mais essa bola antes de ter chutado, mas tudo bem. Valeu, chute. Outra bola lançada. Foi boa bola, hein? Foi boa bola para quem? Ah, foi para o Renan Lodd a boa bola. Meu Deus! Eu pablei. E termina o primeiro tempo. Podia estar 2x0 se não tivesse perdido um gol. Caraca, como que eu perdi aquele gol, mano. Na moral, papo 10. Nada explica. Nada explica. Solta essa bola. Ah, é. Emersão Royale. Salá. Salada. É, ficou apertado. Tá lá mais um. Dessa vez eu não perdi. Aquele gol lá, o gol mais feito do mundo eu perdi. Esse daí eu tive que fazer, né? E eu beijando o escudo da Nike. Beijar o logo do Brasil que é bom nada, né? Eu fiz isso com o Sevilha também. Estúdio de Pedra. E a temperatura. Que sábio a temperatura. O goleiro quase defendeu. Mas ele é muito ruimzinho. Olha como que ele é ruim. Olha o cara dando o bote no nada. Deu bote em ninguém, jogador. Tá na noia, noia. Maluco. Olha aquele cara deu bote em ninguém, gente. Meu, o cara dando o bote no Gasparzinho, velho. Aí fica difícil, né? É difícil de defender, Gito. É difícil. Sério. Serious. Ah! Não, 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 não. Desculpa. Ele se jogou sem chance. Eu não queria dar o carrinho. Tipo assim, eu queria dar o carrinho, mas não queria que fosse assim o carrinho. Sai fora, irmão. Olha o cruzamento. Golaço. Por que que não foi de peixinho, Gabriel Jesus, mano? É de sacanagem, né, Gabriel Jesus? Busca no meio. Faz o lançamento longo. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Faz a bola esticada. Toma. Vai na base do lançamento. Vai acabar já. Tá acabando. E acabou. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Consegui. Consegui dois gols. Podia ter feito mais. Podia ter feito mais. Perdi um gol feito. Perdi um gol feito. Mas. Eu fiz gol. Dois. Então. Vai. Dá pra enganar. Cadê a Itália que tá no nosso grupo? Ganhou a Itália? Perdeu pra Rússia. Nossa. Quem será que vai ser o meu... Onze jogos, nove gols pela seleção. Bem. Tá bem. Então será que o meu desafio vai ser a Rússia e nós? A Itália? Ih, rapaz. Anseus para o jogo contra a Rússia. Que nada, filho. Que nada. É realmente a seleção da Rússia... É boa. O centro-volvimento dos caras é bom. O meio de campo dos caras é bom. A defesa é boa. E tem um goleiro... Bom. Né? Falando de números. Um time interessante. Uma seleção interessante essa da Roma. Da Roma não. Da Rússia. O que eu tô falando, gente? Eu tô perdido já. Bom. Estamos em Kim Person no Doha Porte Stadium. E vai rolar a bola pro segundo jogo da Copa do Mundo. A bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bateu pro gol! Não! Passa raspando atrás. Já podia ter aberto o marcador. Ele tirou do goleiro e aí é aquela... Aquela bola caprichosa que resolve... Ah, mano. Por que que eu não fiz esse gol, cara? Opa. Opa. Consegui abrir o marcador. Aqui, ó. Olha quem vai ser o artilheiro da Copa aqui. Mostra aí quem vai ser. Toma. O mais brabo, fi. Ganhar essa Copa do Mundo pra mim ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Fazer por onde, né, mano? Tem que mostrar que eu mereço. Brasil! Brasil, ziu, ziu, ziu! E tá lá, moleque! Moleque artilheiro, né, mano? Gosta desse negócio de fazer gol. É que gosta. É o lance... Mano, é o lance dele. O bagulho dele é meter caixa, bicho. Aí, ó. Artilheiro. Esse aí, ó. Tem que comprar. Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão. Deixou o adversário... Olha que boa a bola! E termina! O primeiro tempo com o chute da Rússia. Bora. 1x0 no placar, gol de quem? Fala aí. O mais brabo, né? O brasileiro mais brabo dos últimos tempos. O único capaz de levar o Brasil pro Hexa é esse homem aí. Ó, saiu um miranchuque, entrou outro miranchuque ali no... Na Rússia. Na Rússia! São aqueles irmãos que são gêmeos, não é? Os miranchuque lá. Acho que são eles mesmo. Falta no Gabriel Jesus. Verdade. Perigosa a falta, hein? Dominou e bateu! Dominou e bateu! Tá lá mais um pro homem! Jogada ensaiada aqui do Brasil, ó. Toma, na bola parada. Aí, ao invés do Coutinho arriscar e bater essa bola na barreira e errar tudo... Vamos fazer mais um golzinho aqui? Toma. Quatro gols na Copa do Mundo já, tá? Dois jogos, quatro gols. A Copa do Mundo vai ser minha. Eu tô focado, irmão. Igual quando eu tava na Champions League. E termina o jogo. 2x0 o Brasil pra cima da Rússia. É, rapaz. Não tem como, né, mano? O cara é brabo demais. Sete mil de nota, meti mais duas caixas. Tô on fire. Tô pegando fogo, hein? Ih, o Brasil foi o único que ganhou as duas do grupo. Doze jogos disputados pela Seleção Brasileira. Onze gols. Será que eu tô bem? Será? Caraca. Desparadaço, artilheiro da Copa do Mundo. Quatro gols. Mas do pessoal tem dois. A maioria, né? O Calvert, Skov Ousen, Diallo, Celá, Gaundin, Moreno, Dibala, O Tysaigankovic. Que nome é esse? O Miranchuk, O Belote, Mbappé, Soares. Ah, é. O Soares é o último. Depois tem o Matos, o Sterling com, tá? Algumas pessoas aí. Com um gol somente. Eu meti logo quatro caixas, que eu sou um sinistro. Eu sou assim, cara. Vamos jogar aí contra a Itália? Isso aí vai ser jogo complicado. Quer dizer, Também não sei, né? A Itália perdeu pra Rússia e eu ganhei da Rússia. Na lógica, eu deveria ganhar da Itália. Bom, estamos em Camperson novamente aí no Doha, Porte, Stadium. Vão que vão. Vamos ser ligado na Globo, muito boa tarde. A tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Ô, louco. Foi faltando em mim. Vai, Coutinho. Isso daí eu vou deixar você bater direto. Ou o Neymar. Sei lá quem que vai na bola. Cagada. Pra que eu deixo ainda? Era melhor eu ter pedido essa bola. esse jogo aqui já tá um pouquinho mais complicado, né? Ainda não meti uma caixa. Não tive chance claríssima de gol. A Itália também não teve, mas... e se outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Já tá um jogo mais... mais pegado, mais difícil. Mais truncado. Foi boa a bola, hein? Torcida gostou da trama. Não vai tomar, não vai tomar! Toma! Toma uma caixa Ah não, Brasil. Não vamos fazer essa desfeita, não. Caraca, Richard. Isso é sério. Você preferiu tentar cruzar o Coutinho do que dar o passe pra mim? Isso é muito burro, viu? Não! Caraca, Coutinho. O que que é isso? Opa! Toma! E aí? Fala comigo, irmão. Cinco gols na Copa do Mundo. Em três partidas, cinco gols. Simplesmente avassalador. Esse é o centroavante que a gente gosta e esse é o centroavante que nós precisávamos, irmão. O Brasil precisa desse cara que mete caixa, entendeu? O baixinho é avassalador. Porque ele não tem de tamanho, ele tem de qualidade pra meter caixa, tá? Então vai tomando, Itália. Então vai tomando. Ó, vai terminar já o primeiro tempo. Um a um. Vamos voltar pro segundo tempo e tentar empatar essa palhaçada aí, né, filho? O Brasil deu mole e os caras chitaram uma vez e foi gol, mano. Um chute, um gol. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Jorginho. E sim. Opa. Foi boa bola. Eita. Aí ficou difícil, né? Os caras fizeram, os caras dobraram a marcação pra cima de mim. me complicou. E termina o jogo. Bom, a gente conseguiu classificar, a gente não conseguiu ganhar, mas a gente também não perdeu. Eu consegui mais uma vez marcar, né? Então acho que tem pontos bem positivos dentro do resultado que não foi tão agradável. Eu gosto sempre de vencer. Meu bagulho é vencer, tá ligado? O negócio é ganhar. mas felizmente eles não dá. Vamos agora enfrentar a Suíça como nosso primeiro adversário da fase eliminatória. Bom, e esse daí é o chaveamento da nossa fase eliminatória. Inglaterra, Inglaterra e Portugal, Espanha e Alemanha, Romênia e Ucrânia, temos França e Rússia, Holanda e Croácia, Argentina e Escócia, e Senegal e Qatar. Suíça que tem um time bom. Esse maluco joga com 3 zagueiros e joga com 3 zagueiros e joga com lateral, não joga com ala não, é lateral. Os caras gostam de se defender, hein? Nossa. Bom, estamos novamente aí no Doha Porte Stadium. Prontos para mais uma partida, né? Vocês já sabem disso, não precisa ficar repetindo toda hora. Então, partiu. Sem vexame, hein, Brasil. Sem vexame, Brasil. Sem vexame, Brasil. Que braço. É disso que eu tô falando. Eu tenho que me levar nas costas mesmo, já que eu também levo vocês. Né? Não tô fazendo nada mais do que uma recompensa do meu trabalho duro. Não, que golaço. Ó que... Aos 4 minutos, eu já deixo meu cartão de visita, já tô mostrando. então vai tomando, Suíça. Então vai tomando. Opa, roubando a bola do zagueiro. Vamos, Richardson! Minha primeira assistência na seleção brasileira. Agradecer, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Caraca, eu sou muito sinistro, né, mano? Gol do Brasil! Eu roubo a bola mesmo, né? Não foi nem do zagueiro, foi do... Camisa 7 aí. E tomo, tava pro Richardson. Gol e assistência. Minha primeira assistência com a camisa da seleção para a silenha. Ai, ai! Não, desculpa, 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 desculpa! Foi sem querer. Pra quê? Também não sei, casão. A sua dúvida é a minha dúvida. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Aaaaaaah! Ninguém foi nessa bola! Que sacanagem! Tá lá? Tá lá, moleque! Eu tava de costas pro lance, eu nem vi o que aconteceu, eu só chutei de qualquer jeito, meti duas caixas, dei assistência, e eu vou destruindo com a Suíça. Eu girei batendo e toma. Será que eu vou desenrolar um hat-trick hoje? Eu acho que com esse gol eu consegui empatar a quantidade de partidas pela seleção com gols marcados. Acho que nesse exato momento eu tenho a mesma quantidade de partidas, eu tenho a mesma quantidade de gols. interessantíssimo. E com a assistência, eu tenho participação de gol superior a partidas jogadas. E termina o primeiro tempo. Olha o destaque do Brasil aí, ó. Esse primeiro jogo que ele jogou com essa camisa 10 aí não foi tão animador, mas ele está mostrando que foi a escolha a escolha mais certa foi escolher ele como camisa 10 da seleção. Sem dúvida. Não tinha outra pessoa mais qualificada para conseguir assumir essa responsabilidade da camisa 10. Sinistro. O homem é brabo. Toma, que tapa. Vamos, Emerson Royale. Não vai fazer cagada, pai. Fez cagada. Foi falta, mas... Vamos, meu filho. O que o Arthur quis fazer aí, velho? O Arthur é maluco, mano. Meu Deus do céu, Para de ser doido, cara. Como é que você... Você... Como é que você... Você vai fazer um gol desse? Você é o Arthur, cara. Tá achando que você é quem? E o que aconteceu aqui? Os caras dentro da área eu não consegui fazer esse gol. Que que é isso, meu chapa? Toma. Mais uma assistência para mim, tá bom? Dois gols e duas assistências hoje. Não, na moral, tem que ganhar nota 10 nessa partida. Tem que ganhar nota 10 nessa partida. Avassalador. Avassalador somente. Na moral, mano, se eu ganhar tipo 8 e meia, é sacanagem. No mínimo, no mínimo, nove. No mínimo. Avassalador. Só não vou falar que eu mereço 10 porque eu tomei uma amarela aí de bobeira, mas nove eu tinha que receber. e caraca, ó o maluco saindo nas costas da nossa zaga, bateu, na trave voltou. Não era pra nós ter tomado esse gol. gol da Suíça. Que droga. Achei que nós ia ganhar com o placar perfeito. Perfeito o quê? Ai, eu queria meu hat-trick, eu queria meu hat-trick, eu queria meu hat-trick, eu queria meu hat-trick. Vai com o jogo demorado pra acabar. Bora, meu fio, acaba logo. Bora, meu chapa. Tô cansado já, não ia conseguir ganhar essa bola. Acabou. Avançamos, mais uma fase na na Copa do Mundo. Caraca, eu fui sinistro hoje, hein, mano? Eu fui simplesmente avassalador do começo ao final, mano. Na moral, atuação incontestável, mano. Oito. Oito, eu tirei oito. Dois gols e duas assistências eu tirei oito. Nosso próximo adversário, Romênia. Passou Inglaterra sobre Portugal e passou Alemanha sobre a Espanha. De Senegal e Catar passou Senegal, de Argentina e Escócia passou Argentina, de Holanda e Croácia passou Croácia e de França e Rússia passou Rússia? Caraca, hein, papi? Tá maluco? Olha lá, 14 jogos, 14 gols e duas assistências. Tá bom pra você ou você quer mais? Tá bom pra você? Eu tô fora do jogo contra a Romênia, não gostei. Meu, eu jurava que depois que passasse a fase de grupo, zerava os cartões, mano. Eu tomei um cartão na fase de grupos, não sabia que. putz. Mas ganhamos. 1x0 pra cima da Romênia tá bom. Tá valendo. Passamos, vamos enfrentar a Alemanha. Eu volto agora, né? Bom que eu descansei. Mas enfim, cara, essa partida aí eu não vou nem jogar agora. eu vou jogar só no próximo episódio que eu jogo a semifinal e se pá, a final. Vai depender, né, do nosso desempenho. Se a gente conseguir passar da Alemanha, nós jogamos a final e a gente vai ver como é que vai ser. Certo? Eu já vou começar a pensar pra onde é que eu vou aí na minha carreira porque, sinceramente, eu não tô com muita vontade de continuar no Sevilha, não. Vou ser sincero, cara. Eu vou falar que eu quero ficar? Eu não quero ficar, mano. Eu quero ir pra outro time, tá ligado? Então eu vou começar a pensar nisso, procurar já novos times, novas oportunidades e vamos ver no que vai dar. Tá certo? Então é isso, cara. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Comenta aí o que você tá achando da série e também me fala o que você, pra qual time você acha que eu deveria ir, tá ligado? Porque a gente já vai começar a procurar time pra nós, ó, picar a mula. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Valeu pela sua presença. Eu sou o Matheus e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri